Os policiais da Rotão de Palmas aprenderam no bairro Lagoão 94,2 gramas de maconha, 11 pedras de crack, 220 reais e uma CNH falsa. Segundo informações, os policiais realizavam um patrulhamento pela Avenida Paraná quando avistaram um veículo Mercedes Classe A em atitude suspeita. O condutor, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo acompanhado pela viatura. Nas proximidades do bairro Eldorado, o condutor tentou esconder o veículo dentro de uma oficina mecânica, mas foi encontrado. Os policiais abordaram duas pessoas e em revista pessoal foram localizadas duas pedras de crack com um deles. Após isso, durante revista no local, foram localizadas mais oito pedras de crack em um cômodo da oficina. As duas pessoas e o carro foram encaminhados à sede da segunda companhia e, com a ajuda do cão farejador do canil, foi encontrado escondido no carro a maconha. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos mesmos, os quais foram encaminhados, juntamente com a droga, o dinheiro e o documento falso, a Delegacia para Providências Cabíveis ao Cerso. Delegacia para Providências Cabíveis ao Cerso.